Uolá, pessoal, tudo bem? Hoje está aqui para o programa mais de 16 de Minecraft, e até hoje estamos aqui de Mamãe Amo! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Bingo! Bingo! Bingo, pessoal! Então tá preparada, mames? Mais ou menos... Olha só, cadê você? O quê? O louco tá desaparecendo? Olha só, gente, o nosso bingo a gente tem que completar só uma faixinha, né, da cartela? Uma linha... A gente vai ter o tanto tempo que a gente quiser, e vai estar no fácil, porque já é difícil de pegar tudo, né, pessoal? Vai demorar! Vamos começar no fácil, quem sabe no futuro a gente vai fazer no normal, depois difícil... É, pessoal, quem sabe? Então bora começar, mamãe? Cliquei aqui, vai ter que esperar 2 segundos, um... BAM! Beleza, me puxou! Ó, a gente pode... Tá, eu vou no time amarelo! Eu vou no azul, né, gente, que é o mais próximo de coxo! Quem será que vai ganhar? Eu! Eu! Amarelo campeão! Nossa, já começou? Olha só, cria o mapa, mãe, tem que pegar o mapinha, certo? Nossa, minha cartela, gente! Já começou, pera, deixa eu ver o que que eu tenho! Eu tô na... Eu tô na sabana, gente! Ju, eu nasci do lado de um portal! Então, eu também! Ah, você também? Dá pra pegar isso aqui, gente? Tá, mas eu nasci sabe na onde? Hã? No meio da água! Da água? Aham, eu tô ilhada! Ah, é sério isso, gente? Boa sorte aí, mamãe! Nossa! Tá, vou começar pegando madeira, né? É verdade, né, gente? Pegar madeira aqui... Sim... Jogar Minecraft básico aqui, pessoal! Oi, ovelhinha! Ai, será que a gente faz cama, Ju? Não sei! Mãe, eu tô na savana, o que que eu faço? Sério? Deixa eu quebrar aqui... Ih! Tá, eu acho que talvez eu posso fazer uma cama pra gente amanhecer, mas aí você precisa fazer também! Ah, só achar ovelha? Tá, mas daí eu vou ter que fazer um negocinho de longe, gente! Porque eu não tô vendo nada! De cortar! Ah, ali... Ai, 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 gente! Peraí... Tá, o que que eu preciso na minha lista? Vamos ver aqui, ó! Ah, é verdade! A gente já sai catando as coisas... Ah! Tem uns itens aqui que não dá pra saber o que é esse! Ó, o meu primeiro, Ju, é um livro! E o teu? É um livro! Também? Do lado é uma calça de ouro? Sim, é uma calça de ouro! Ah, então é igual a nossa cartela! Ah, eu acho... Mamãe, sabe o que que eu vou fazer? Hã? Eu vou fazer a última fileira! Você vai fazer a última fileira? Que é uma bota de ferro, maçã, um carrinho, certo? Mas essa maçã parece que ela tá meio diferente! Não, é só textura, mãe! Ah, é só textura? Então, gente, é só quebrar o quê? O que que é isso? Árvore, teoricamente, né? Só quebra aqui a folha e um dia vem a maçã, entendeu? Sim, boa! Maçãã, cadê você? Tá, eu vou fazer a mesma que a Ju, eu acho, gente! Parece que será mais fácil! Então, parece que é mais fácil, gente... Poxa, eu quebrei toda essa árvore aqui! Maçãã! Não spawnou nem uma maçãzinha pra mim! Temos o nosso primeiro item, gente! Eu não tenho nada! Agora, o que que você ia fazer? Gente, eu tô no meio dessa ilha, nem pra cair uma maçã aqui, é sério isso? Pronto, temos uma crafting table aqui, pessoal! Tá, eu vou pra próxima árvore, que eu preciso conseguir essa maçã, gente! Ih, a gente vai precisar matar a aranha, hein! Sério? Pra fazer o arco! Oh-oh! Senhor zumbi, tem ferro por aqui, por acaso? Aqui, coloca crafting! O senhor sabe a gente tem ferro? Tá, eu vou fazer um machado, que deve ir mais rápido! Tá, eu tô vendo um monte de... Ai! Já tá pegando ferro? Não, é um monte de carvão que eu ia falar! Ah, tá! Morre! Ah, achei ferro! Sério, Ju? A Ju tá indo muito rápido, gente! Aqui, gente, olha só, a gente vem aqui... Pera, eu vou fazer uma picareta... Boa! Beleza, agora vem aqui... Boa, pessoal, eu só quero uma... Gente do céu, tomara que demore pra anoitecer! Tá, ah, vai ter que fazer formada... Será que essa árvore aqui de Django dá? De Django não, de savana dá? Maçã? Uh, louco! É, dá, aham, dá! Espero que tenha, né, gente? Porque eu tô quebrando tudo ou nada! Aham! Ah, então dá, mãe, porque eu também quebrei da savana! Ah, tá! Beleza! Tá na pressão minha? Pressão minha, gente, boa! Deixa eu vir aqui pegar... Nada de maçã! Qual que é o problema? Ó, quebra aqui, gente, as pedras... Como assim, gente? Eu tenho que fazer uma fornalha, pegar o quê, gente? O tanto de ferro que tem aqui! Nossa, a Ju, eu caí num lugar horrível! Sério? Sério? Sério, não tem nada! Nossa, mãe! Tá de brincadeira comigo! Oi, senhor porco! Como é que eu tô quebrando a pedra do lago, gente? Tem pedra do meu lado! Gente, eu preciso deixar um lugar! Ficou tanto na vida! Ah, uma vaquinha bebê! Que bonito! Ai, achei uma montanha! Ufa! Aqui, pronto, pessoal! Agora a gente pode vir aqui... Quebrar os ferros! Vamos minerar... Ferro, alô! Obrigada! Gente, certeza que eu vou perder! Eu sou muito larda! Ah, ferro, mãe! Eu sou devagar, quase parando! Ferro até agora eu nem vi, Ju! Não viu? Nada! Nem a maçã quis spawnar pra mim! Nossa, mãe, tem que quebrar a árvore? Mas eu já quebrei, eu já quebrei duas árvores e nada da maçã! Rolou? Você quebrou tudo as folhas? Tudo! Nossa! Quebrei tudo de tudo! Gente, tá difícil quebrar esse ferro! Quebrei o tronco da árvore e nada! Boa! Ai, é sério! Eu não acho ferro! Ali tem carvão, boa! Ah não, gente, que isso! Ó que eu nem tive que ir pra caverna, hein, mãe! Tava aqui debaixo do lago o ferro! Ah, gente, a Ju teve muita sorte! Que isso! Olha o tanto de ferro! Ah não, eu quero ir aí onde você tá! Dá TP, mãe! Dá TP que aqui tem! É, não dá certo, gente! Tá aqui, beleza! A bota é fácil de fazer! O que mais que eu preciso? A bota... Nossa, nem a maçã, gente, que é um item tão fácil! Gente, como é que fazer aquele carrinho mesmo? É carrinho? Isso aqui... Ah tá! Nossa, que fácil, gente! Só dar uma relembrada, né? Preciso de mais ferro, então? Nossa! Ainda bem que essas versões mostram a receita, porque é difícil lembrar! É difícil! Nossa, pessoal, como tá debaixo da água... Eu tô com fome, ainda bem que a gente spawnou com carne já, né? Vai levar aqui uns 10 anos só pra terminar aqui de quebrar o ferro, né? Mas tudo bem! Ih, eu acho que vai escurecer! Vai? Ah, não, gente, eu acho! Ah, daí a gente mata a aranha! Pera, deixa eu olhar essa cartela aqui, que eu acho que... Eu tô num péssimo lugar, gente, vocês não têm noção! Aqui terminou, agora eu faço a bota, gente! Nossa! Terminei, mas já tenho dois itens na minha lista! Eu não tenho nenhum! Parabéns! Jo, mas eu caí numa ilha, e tem oceano pra tudo quanto é lado! Tipo, como é que eu vou conseguir? Só tem oceano? Só! Eu tô no meio de uma ilha, e o oceano pra todos os meus lados! Nossa, mãe... Eu fui muito azarada, gente, sério! A sorte da mãe passou reto! Passou, gente! Ah, tem mais um ferro... Tem mais ferro aqui! Ah, sério? E essa minha ilha aqui não tem nada, gente! O tanto de ferro aqui, gente! É que eu tô quebrando a picareta madeira... Ó, eu tô indo em outra árvore tentar maçã, pelo menos, né? A maçã, mãe, é o item mais fácil que você consegue! Então, Ju, mas não tá rolando, não! Eu tenho aqui... Mamis, eu tenho tanto ferro que, meu Deus... Eu só quero uma maçã por aqui! Pilhas e pilhas de ferro, e eu tô morrendo! Joquinho, me ajuda! Nossa, imagina se a gente morre! Ah, vai perder todos os itens daí, Ju! Então... É melhor fazer um baú e ir guardando! Mas daí a gente não vai spawnar no... Aqui, né? Será que não spawnam no mesmo lugar? Eu acho que não, a não ser que você durma! Hum... Então, não sei, né? Tá, gente, ó, a maçã não tá dando certo! Vai quebrando aí, mamis! Ou vai tentando achar ferro, vai tentando pegar madeira pra você fazer o teu arco... Pois é, eu acho tudo, menos o que eu preciso, gente! Que dó, pessoal! Ui, eu quase morri, eu caí de uma altura! Meu Deus do céu! Pega o ferro... Gente, eu tô indo muito mal! Tá indo mal, mamis? Muito mal! Assim, eu tô indo bem, mas não tô indo tão bem assim, entendeu? Entendi! Só tô achando ferro, já consegui a maçã... Ai, gente! Bingo! Nossa, eu não acredito que eu fiz isso! Ai, achei uma caverna! Opa! Eu acho que aqui vai ter ferro, hein? Daí a mãe acha diamante, gente! Daí eu acho o quê? Acho um esqueleto, um zumbi... Ah, esqueleto eu acho que não é uma má ideia, né, pessoal? É, mas pra quem acabou de cair da ribanceira ali... Ai, a gente vai ter que achar redstone! Ai, ai, ai... Oh, não, pessoal! Vamos ter que achar uma caverna! Pera, pra pegar o ferro eu preciso estar com uma picareta de pedra pelo menos, né? O quê? Eu preciso estar com uma picareta de pedra pelo menos, né? Pra pegar o ferro, eu não lembro! Ah, o ferro? Sim, pedra! Tá, deixa eu ver... Se eu não me engano, gente, faz tempo que a gente não joga o Mine, né? A gente esquece, né? Aham, daí fica difícil... Ó, já tem o quê? Flash, pessoal, pro meu marco! Beleza, eu achei pelo menos o ferro, Ju! Achei o ferro? Achei! Ok! Consegui fazer a bota, eu acho! Mamis! Não, mas eu vou ter que fazer uma fornalha ainda, não tem que? Sim, faz a fornalha, porque tem que esquentar, né? Gente, eu vou perder feio isso, sério! Ó, mãe... Isso é porque tá no Easy e ainda é só uma linha, né? Imagina se fosse a cartela inteira! Ah, não, daí você fica dias, né? Aí esquece, gente! Agora, pessoal, eu preciso aqui, ó, de linha, beleza? Eu vou fazer o quê? Uma espada, eu acho... Nossa, gente, a Ju tá indo muito bem! Não, eu vou fazer uma picareta, pessoal, de ferro, na verdade! Coloca isso aqui... Aqui... Coloca isso aqui aqui... Aí, cozinha esse ferro... Ai, pelo menos um item eu vou conseguir, né, gente! Não, pera, o que eu tô fazendo da minha vida? Aqui, ó, pronto... Não, 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 pera! Nossa, essa caverna tá muito escura... Nossa, essa caverna tá cheia! Cheia de carvão... Tem que fazer tocha, gente! De ferro... Tá, tem mais alguma coisa aqui? Não, não tem nada, beleza! Eu já fiz três itens, e você? Eu? Não fiz nenhum! Nenhum? Ué, Ju, a maçã eu não consegui! Agora bota que eu tô tentando! Gente, coitada da mãe! É sério, tá difícil pro meu lado! Tá, agora eu vou ter que achar o quê, pessoal? Gente... Eu quero fazer tocha... Ah, ele tá escurecendo? Tá escurecendo? Do nada, escureceu em cima de mim! Ué? Pra você escureceu? Não! Escureceu, assim, em cima de mim! Eu não sei o que aconteceu! Ah... Não, mas olhar ali fora não tá escuro, gente! Ok, gente! Tô ficando doidona já! Eu acho que a mãe não tá bem, não! Ah não, gente, a minha missão é pelo menos conseguir o item! Beleza, mamis, eu vou aqui... Não, mas só deu três ferros! Não vai dar nada ainda! Gente, eu vou em busca de linha, que no caso é a aranha, certo? Certo! Mas onde é que eu vou achar uma aranha? Boa pergunta, eu nem sei! Tá, vai ter que procurar, Ju! Caverna! Achar uma caverna, então! Aquilo ali é um buraco, né? Será que é uma caverna, gente? Espero que seja... Nossa, eu tô morrendo de fome! O que é isso? Ah, a gente ganhou uma bola de fogo! Pra que bola de fogo, gente? Ah, mas nem dá pra usar... Ah, ela acende! Ah, eu acho que é caso você queira fazer um... Uma fogueira! Não, acho que é pra você fazer um item, não? Não, mas eu coloquei ela em cima da pedra, ela virou tipo uma fogueira pra mim! Ah, mas daí talvez você precisa dessa bola, mãe, pra fazer algum item da cartela, entendeu? Entendi, agora eu já usei e usei duas vezes ainda! Olha, aí sim, mãe! Que inteligente ela, gente! Que bom, mãe! Pelo menos tá claro aqui! Ah, aí sim! É... Eu tô entrando dentro da ca... Eu vou entrar, né, dentro dessa caverna? Eu acho que é uma caverna, pessoal! Aham... Tomara que tenha o quê? Aranha! E... Tomara, Ju! Essa caverna continua... Eu estou aqui pelo menos, gente, a minha missão é conseguir fazer uma botinha, né? Porque o resto eu acho que eu não vou conseguir, porque eu não tô achando nem nada! Então, né, eu quero saber... Primeira caverna que eu consigo achar aqui, não sei... Que milagre! Eu quero achar uma caverna, pessoal, porque eu preciso achar redstone depois! Ou eu cava um buraco, né? Ah, agora tá escuro mesmo, Ju! Agora tá escurecendo de verdade, mãe! Tá, mas tá no nível fácil, então acho que os bichos não vão atacar loucamente a gente, né? Eles atacam sim, né? É, mas eles não vão estar tão forte daí! Não, acho que não, pra gente não morrer, né? Aranha! Achou a aranha, Ju? Minha amiga aranha! Vem aqui! Deixa eu comer, pessoal! Ó, tem bruxa, tem mini zumbi, gente! Eu vou matá-la com a picareta, pessoal, eu não tenho espada! Aqui... Eu vou cair! Aqui, ó... Ah, o bebê zumbi tá indo atrás de mim! Socorro! Não, não! Cai nessa água! Eu não acredito que a aranha não dropou, mãe, a linha! Sério, Ju! Nossa, quanta aranha que eu vou ter que matar? Meu Deus, gente, tá muito escuro aqui! Caverna? Caverna, talvez? Eu sinto que eu vou morrer a qualquer momento! Então, tem tanto bicho, né? Muito! Solou tanto, gente, o louco! Tá, eu vou pegar carvão, vou ver se eu faço tocha! Oi, senhor! Tá muito escuro! Eu quero falar com aquela aranha ali, por favor, mas vocês estão no meio do caminho, sabe? Nossa, quantos deles? Nossa, essa caverna que eu tô é gigante! E agora como é que eu volto pra cima? Não acredito! Como é que eu volto? Quantas linhas que ela me deu? Duas! Eu preciso só de uma! Boa! Já conseguiu, Ju? Daí só vai faltar um negocinho de Edstone pra mim! Tá de brincadeira! Não tô de brincadeira! Eu não consegui nem fazer a bota, Ju! Porque eu sou tão sortuda que eu tinha achado só dois ferros! Aê, pronto! Conseguiu? Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer! Meu Deus, gente! Eu peguei a minha crafting table, pessoal, peguei! Boa! Tá, agora... Onde que eu tava? Eu vou me esconder aqui no... Quem sou eu? Onde eu tô? Moça, isso aqui é o meu lugar de esconder, então por favor, não vem aqui! Tá, eu vou tentar subir... Ah, o que tá batendo? Ai, mãe, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer! Cuidado, Ju, senão você vai perder todas as suas coisas! Ai, não, não, corre, gente, corre, 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 corre! Nada pra longe! Tá, gente, eu preciso pelo menos fazer a botinha pra não passar tanta vergonha nesse bingo! A maçã, né, mamis? Não, a maçã eu desisti, Ju, porque eu quebrei sei lá quantas árvores e não deu certo, foi pra bota! Nossa! Você foi bem... É... Azarada! Sim... Oh, os bichos nadando, que massa, gente! Primeiro que eu caí numa ilha, né? Tá, eu vou... Uma ilha mó ruim! Será que a gente caiu no mesmo lugar? Não sei, eu acho que não! Talvez, tipo, um pouquinho mais longe uma da outra? Acho que não, Ju, porque eu fui muito azarada! Ah, é, talvez, gente! Pronto, fiz o arco! Agora, pessoal, só vai faltar aquele... Nossa, meu inventário tá a coisa mais linda do mundo! E eu agora fui inventar de descer na caverna, agora estou com dificuldades para o quê? Subir, né? Tá, gente, o que é aquele negocinho ali que eu esqueci o nome? É de redstone! Ah, isso aqui, ó, pronto! Como é que faz? Aqui, subindo... Aqui, beleza... Meu Deus, eu não devia ter descido, gente! Pedra, pessoal! Então a gente tem que refinar pedra, precisa de pó de redstone, precisa fazer a tocha... Eu tô perdida na caverna, não lembro onde que eu vim, gente! O bom é que redstone dá bastante, né, gente? Então acho que vai ser assim... Pensa numa pessoa atrapalhada, sou eu! Mãe, eu acredito em você, você consegue... Não, mas eu perdi o meu local onde eu tava! Como assim? Ah, o spawn de zumbi! Eu tô com dois de vida! Nossa, mãe... Meu Deus, calma! Gente... Eu perdi meu local, gente, eu não sei mais onde eu tô... O prêmio pra mais azarada vai pra mãe! Porque tá tenta ali... Tem o Creeper aqui! Meu Deus do céu! Ah, Ju, não vou durar! Gente, é sério, eu perdi o local onde eu tava! Que local, mames? O portal? Onde eu comecei, eu tava com a minha base lá, tava com o forno pra derreter... Ah, mas você não levou o forno com você? Não, eu larguei lá, falei assim, vou dar uma descidinha ali e já volto, mas agora eu não sei onde que é! Ah, Creeper! Meu Deus, eu tô rodeada de bicho! Meu Deus do céu... É a savana aqui, é tenso, gente? É perigoso... Meu Deus, tem um bicho ali! Que bicho é aquele? Eu achei uma rafina! Sério, Ju? Ai, que maravilha, eu tenho certeza que tem redstone ali! Quero só ver como é que eu vou entrar lá! Nossa, esse subi é diferente, ele tem até uma roupa vermelha! Ah, você também achou ele? Ah! Eu achei um dele daí do nada, eu spawnou uns 300! Gente, eu não conheço nada dessa atualização nova, então... Tipo, não vou saber o que bicho é esse! Ah, tem água ali, pessoal, tá! Quem é esse aí? Desce aqui, beleza! Agora... Ih, eu não tive um plano antes de eu descer! Socorro! Tá, pessoal, vamos fazer o quê? Vamos quebrar isso aqui, certo? A gente precisa refinar a pedra! Tá! Ô, aranha, você veio aqui junto comigo? Não criemos pânico! Tá tudo tranquilo, mamis, não se preocupa! Tá, tem uns bichos vindo em minha direção lentamente, ainda bem! É, se eles estivessem vindo rápido, daí acho que você tinha que correr, mãe! Como que eu fui perder o local onde eu tava? Não preciso achar de volta, gente, é muita coisa lá! Ai, eu olhei pro Enderman! Ele vai vir atrás de mim! Tá, será que essa ravina tem... É, tem redstone, assim? Ai, isso dói! Sabe, aparecendo, o pessoal acha que não, né? Dá licença, eu hein! Ai, eu posso usar essas obsidian, né? Não vou usá-las pra nada! Ai, eu acho que eu tinha subido essa montanha! Aqui, ó, vem pra cá, pessoal! Calma! Calma, mente! Faz a ponte! Tá, vamos subir! Nossa, você viu um bicho aqui me matar, gente, eu vou ficar muito triste! Então, os esqueletos estão me acertando o arco... Redstone! Achou, Ju? Ai, meu Deus, eu achei! Eu não fiz nenhum item até agora, gente! Mas é só uma redstone! Sério? Ai, gente, que maravilha! E ela tá em cima da lava! Nossa... A daí fica muito bom, né, gente? O que eu vou fazer? Vou fazer aqui um pequeno... Tá, eu tô com fome... Ainda bem que no fácil eles são devagar mesmo pra tacar, gente! Agora que eu percebi que isso aqui não era pedra, gente! Ó, a aranha tá parada! Vem aqui! Ah, eles não atacam a gente? Ah, não, só se chegar bem perto, entendi! Elas não têm uma visão muito boa! No fácil eles ficam bem devagar, gente! É, eles são tipo assim, ah, tem um humano ali... Quase inofensivo, mas se chegar perto, ó, tipo, eles atacam! Ai, tem redstone bem ali, nossa! Mata! Mata! Tá, vamos pegar a redstone! Beleza, eu tenho a linha da aranha! Tenha? Só fazer agora o arco, mãe! Sim! Agora eu vou ter que fazer o quê, gente? Coloca aqui, gente, redstone... Fazer pelo menos o arco! Só uma! Nossa, gente! Esperava mais da redstone! Mas eu acho que é só isso que eu preciso, não? Será? O que mais você precisa, Ju? Ó, o que eu preciso, pessoal? Três pedras refinadas... Uhum... Três pedras refinadas, pronto! Predra! Predra! Aí eu preciso fazer duas tochas, certo? De redstone... Uhum... Então vem aqui, faz as duas tochas, uma, duas, pronto! Gente... O pó aqui dentro, pessoal, aqui do lado... Eu sou muito ruim de achar itens! Eu completei, não completei? Eu sou muito devagar! Ah! O quê? Mãe, acho que eu completei! Parabéns! Conseguiu, Ju? Consegui, mamis, eu completei a fileira inteira! Boa! Olha só, pessoal, temos aqui a botinha, a maçã, o carrinho, o arco... Eu não achei nenhum item, o que eu faço agora? Ah, daí eu acho que você perdeu, mãe! É, gente, então perdi! Eu achei que o jogo acabava quando alguém ganhasse! Só falou parabéns pra mim! Ah, então tá, então... Então beleza, pessoal, eu consegui ganhar aqui o bingo, certo? Certo! A mamis não teve tanta sorte, galera? Gente, eu não consegui fazer nenhum item, nem a maçã spawnava pra mim, é muito azar! Mas se vocês quiserem ver o bingo no nível normal ou no difícil, deixe bastante like no vídeo! Isso mesmo! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se não se inscrevam, deixe o link aqui no canal e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo! Tchau, bom! Tchau, galera, tchau! Tchau, galera, tchau! Tchau, tchau.